A 25ª Feira Panamazônica do Livro das Multivozes, ela está com uma programação recheada de cultura, de teatro, música, contação de história e, claro, lançamento de livros. Nós vamos ter autores paraenses lançando seus livros no estande do autor paraense. Nós vamos ter os dois livros dos nossos homenageados. O primeiro livro do Nonete, o primeiro livro dela, no dia 3 de setembro, vai ser lançado. E o professor Edir Augusto, no dia 27, vai ser lançado o seu livro, um livro belíssimo, que reúne todas as suas peças teatrais, o teatro de Edir Augusto e os contos da Dona Onete. Nós vamos ter aqui uma programação cultural a partir das 20 horas, sempre na Arena Multivozes, que vai ter Fafá de Belém, Vivendo Batidão, a Dona Onete, a Amazônia Jazz Band Convidado, Banda Sayonara, Tributo de Já, enfim, bastante diversificada, bastante animada, cheia de cor, de vida, aqui no Hangar, Centro de Convenções, das 9 da manhã às 21 horas, a Feira Pana, Mazuta, Bíblia e das Montivoszes, a 25ª edição.